Já vai começar, preparando, vou aceitar. E acredito que... Acho que foi. Estamos... Então, olá a todas, a todos, a todos. Eu sou a Nádia Estevanato, atriz, dramaturga, integrante do Retalho Coletivo, um grupo sediado na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, um grupo que cria em teatro e em dança, e que é integrado por Ana Garbuio, Bruno Garbuio, Irata Campos, Miguel Cossio, Milene Corse e Márcio Antunes. O evento de hoje é a segunda palestra de uma série de palestras que fazem parte da construção do espetáculo Eco, que estreia em 2022. E é uma realização do projeto Locomotiva Teatral da TEIA, Casa de Criação, junto com o Retalho Coletivo, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura da cidade de São Carlos. A primeira palestra foi realizada com a professora doutora Mônica Estival, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, e nessa palestra ela apresentou um pouco do conceito de fascismo e falamos bastante de como ele se manifesta na nossa sociedade contemporânea. A palestra de hoje tem como tema o realismo fantástico, um gênero conhecido por submeter personagens e ou os seus leitores e leitoras a um sentimento de estranheza diante dos acontecimentos que ele propõe. Na literatura a gente tem expoentes desse gênero, como os escritores Helena Garro, Gabriel Garcia Marques, Edgar Allan Poe, Isabel Allende, Jorge Luiz Borges, Mário Vargas Lousa, entre outros. No Brasil temos, entre os vários, temos José J. Veiga, goiano, que escreveu A Hora dos Ruminantes, que tem primeira edição lá em 1966. É uma obra que foi uma das referências para o retalho coletivo durante a criação da nossa peça Eco. Na palestra de hoje temos a presença da professora doutora Gisele Frigueto, que está aqui com a gente, professora colaboradora do programa de pós-graduação em estudos de literatura da UFSCar. Ela é doutora em letras pelo programa de pós-graduação em teoria literária e literatura comparada da USP. Fez pós-doutorado pelo programa de pós-graduação em estudos literários da Unesp. Atualmente é bolsista do programa de especialização desenvolvimento de soluções inovadoras em educação à distância da Univesp. Integra também o grupo de pesquisa literatura e tempo presente da UFSCar e da Unesp. É uma honra e uma alegria para nós receber você aqui, professora. Muito obrigada pela presença. Estamos de ouvidos abertos. Muito bom. Eu que agradeço. Agradeço imensamente ao convite do Retágio Coletivo. Leonardo, muito obrigada. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, nesse sábado de manhã, para a gente conversar um pouquinho sobre realismo fantástico. Antes de falar de realismo fantástico, eu quero falar sobre o próprio fantástico, que a gente entende por fantástico. Eu vou usar uma referência teórica, mas eu quero ouvir de vocês. Então, a minha fala vai começar com uma pergunta, na verdade. Eu quero saber de vocês, do retalho, como que vocês, para além do realismo fantástico, pensando só o fantástico, não é? Então, vamos lá. Então, o realismo, ele se define por abordar elementos do cotidiano da maneira como as coisas se apresentam, certo? Isso seria uma definição básica de realismo formal. Agora, o fantástico, né? O que tornaria esse realismo fantástico, certo? Mas o que seria o fantástico? Então, eu quero ouvir de vocês o que vocês entendem por fantástico. Vamos começar por aí. Bom, para mim, o que eu entenderia de fantástico, acho que a primeira coisa que apareceria na minha cabeça, quando eu vejo alguma coisa, e poderia dizer, isso aí é fantástico, é, mas, gente, que doideira. O que está acontecendo aqui, sabe? Acho que seria a primeira coisa que aconteceria na minha cabeça, começar a lidar com uma situação que depois eu julgaria fantástica. Acho que eu diria isso. Vocês, pessoal. Muito interessante. O que mais, gente? Para mim, seria fabuloso, assim. Ah, que fantástico, sabe? Nesse sentido, assim, de... De fantasioso, mas de extraordinário, assim. Mas tem esse lugar de fabuloso, assim. Caprichoso, sei lá, fantástico. Maravilhoso. O que mais? A mim me parece tudo que sai do... É que a gente está junto, né? A mim me parece tudo que sai do... Dos cinco sentidos, assim, no dia a dia, sabe? Que me extrapola nesse sentido, assim. Enxergar algo que não existiria nesse mundo que eu, Iratã, vivo, ou escutar, ou ter algum tipo de sensação que extrapola a minha experiência como pessoa, assim. Perfeito. Tudo isso tem a ver com o fantástico, tá, gente? Tudo que vocês estão falando é o fantástico. Tudo bem? Mais alguém? Eu ia falar, mas eu acho que as coisas que foram ditas talvez estavam passando na minha cabeça também. Eu só acrescentaria que eu também imagino algo como beirando ali o sonho, o anírico, alguma coisa que passe por isso também, assim. Tem a ver com isso também, né? Então, olha só, pessoal. Uma pessoa, né, um teórico que pensa bastante o fantástico, que é uma referência para a gente, é o Todorov, né, que vai escrever a introdução à literatura fantástica nos anos 60, tá? Então, assim, não é um texto muito antigo, é um texto até historicamente recente. E o que ele traz para a gente? Ele traz dois elementos que vocês mesmos falaram, né? Então, primeiro, o fantástico, ele diz respeito a um acontecimento sobrenatural, pensando aqui em literatura, certo? Então, dentro da narrativa, o fantástico, ele traz elementos de sobrenatural. Então, eu tenho natural e aquilo que é extraordinário, tá certo? E, principalmente, o fantástico, ele se funda numa excitação. Aquilo que a Nádia falou, assim, que doideira, é o que o Todorov vai chamar de excitação, tá certo? E aí, eu queria pedir para vocês, por favor, exibirem a definição, né, do Todorov, que é uma citação que está no slide. Quem é que pode colocar aqui, por favor? Seria, deixa eu ver o quarto slide. O que o Todorov vai trazer, então? A excitação do leitor é, pois, a primeira condição do fantástico. Ou seja, isso está, de fato, acontecendo. Vou dar um exemplo pensando a Hora dos Luminantes, certo? Então, eu tenho esse acampamento de homens estranhos, certo? Que vai se colocar do dia para a noite em uma cidade pacatíssima, né, que é Manarairema, certo? E esse acampamento você não sabe, né, você fala que eles vão fazer uma obra ali, numa propriedade, mas você não sabe muito bem que obra é essa, certo? Você não sabe muito bem de onde eles vieram, certo? Num dado momento, eles começam a tomar conta da vida dos moradores. E eu tenho, né, dois acontecimentos fundamentais, que são a invasão dos cães e a invasão dos bois. E você fala, meu Deus, mas como assim, né? Como que... De onde vêm, né, esses animais, certo? E essa pergunta, de onde vêm esses animais? Mas isso está realmente acontecendo? Como que eu reajo diante disso? Num primeiro momento, os moradores também têm essa confusão? Isso é o fantástico puro. O fantástico puro, ele se baseia na hesitação. O que acontece, pessoal? O fantástico tradicional, nele a hesitação não se resolve, tá certo? Então, eu estou falando de uma forma de composição literária que talvez hoje não exista mais, né? E eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? E talvez a gente nem sabe se existiu realmente da maneira como toda ela pensava, dessa maneira pura. Talvez exista só em alguns textos muito específicos. Eu vou falar de um deles, tá? Então, se puder exibir o próximo slide, que é o slide quinto. Então, olha só, pessoal, um escritor, né? No qual o fantástico vai se manifestar muito propriamente, é o Edgar Allan Poe, tá certo? Porque essa forma de fantástico que o Todorov está pensando, ela vai existir, de fato, no século XIX, séculos XVIII e XIX na literatura, tá? Um exemplo que a gente pode pensar é um conto que eu não sei se vocês conhecem. Depois eu vou mostrar aqui uma referência para a gente pensar esse fantástico mais puro, digamos assim. É um texto chamado Coração do Anunciador, que é um texto belíssimo, é um conto do Edgar Allan Poe. E nesse conto, eu tenho um protagonista, então é narrado em primeira pessoa, e isso é muito importante para o fantástico. Por quê? Eu tenho uma narração subjetiva, né? Então, essa narração subjetiva, ela facilita essa dúvida que se coloca. No começo do conto, esse protagonista, ele vai dizer o seguinte, né? Que ele tem, ele mora numa casa cujo proprietário é um velho, certo? E ele quer matar esse velho. E aí ele começa a dizer por quê. Ele diz assim, eu amava o velho, ele nunca me fizera mal, ele nunca me insultara. Pelo ouro dele, eu não nutria desejo. Penso que foi o olho dele. Sim, foi isso. Tinha um olho de um abutre, um olho azul pálido, recoberto por uma película. Sempre que pousava sobre mim, meu sangue congelava. e assim, por etapas, muito gradualmente, decidi tirar a vida do velho. E dessa forma, livrar-me do olho para sempre. Pode interromper, por favor, a apresentação. Esse conto, gente, ele está nessa coletânea aqui que eu quero indicar para vocês como leitura, que é contos fantásticos do século XIX, escolhidos por Italo Calvino. Então, eu tenho Hoffman, eu tenho Gogol, eu tenho Gui de Mopassan, eu tenho vários escritores que vão praticar esse fantástico, digamos, mais próximo de uma acepção tradicional. Por quê? Porque a primeira editação que se coloca nesse conto é a seguinte, esse homem que começa dizendo assim, dizem que eu estou louco, mas eu não estou louco. Eu tinha uma razão para matar o velho, que era um olho de abutre. E aí você pensa, tá, mas que razão é essa? Esse velho tinha realmente um olho de abutre? Então, esse conto, ele já começa colocando uma primeira hesitação. E depois ele coloca a outra, porque esse personagem, ele de fato, ele mata esse velho, só que ele ouve o coração do velho. Ele ouve o coração do velho até o coração parar de bater. Consegue enterrar o velho sob tábuas do próprio quarto onde ele matou o velho. Aparecem oficiais, porque não é ouve-se gritos. Ele começa a conversar com os oficiais em cima das tábuas onde ele enterrou o velho. E, em algum certo momento, ele tá ali a papíssima. Ele tá, meu, só que ele começa a ouvir de novo as batidas do coração. E aí vem uma outra hesitação, mas espera. Ele está, de fato, ouvindo as batidas do coração do velho? Esse velho morreu mesmo? Serão as batidas do coração dele? E o personagem também não sabe disso. Porque não é uma hesitação só do leitor, é uma hesitação do próprio personagem. Isso, de fato, está acontecendo? Pra Todorov, esse é o fantástico tradicional. E aí ele faz uma separação, digamos assim. Ele vai dizer o seguinte. uma coisa, tá, é o maravilhoso. Então, veja. O maravilhoso, gente, ele tá na literatura desde que a literatura existe. Por quê? As primeiras formas de literatura que nós temos são das mitologias. Então, todas as sociedades têm suas mitologias. A gente conhece, às vezes, mais mitologia como mitologia grecolatina, por exemplo. Mas as sociedades indígenas têm suas mitologias. As sociedades africanas têm suas mitologias. Todas as sociedades humanas têm suas mitologias. E nessas mitologias eu tenho o quê? Personagens que se transformam em animais, animais que falam, coisas incríveis que acontecem em cantos, certo? Personagens que morrem e se tornam estrelas. Então, vejam, há o universo do maravilhoso que a gente também pode pensar em termos mais recentes no universo dos contos de fada. Então, por exemplo, a existência de uma fada que vai transformar se eu pensar em Cinderela. Certo? Então, vai aparecer uma fada, vai transformar uma personagem com lindo vestido, etc. Então, no universo do maravilhoso, extraordinário, também acontece. Mas ele não causa estranhamento. porque ele faz parte da própria lógica daquele universo. É um universo no qual tudo pode acontecer e isso não causa. Alice no País das Maravilhas, excelente exemplo, sim. É um exemplo de maravilhoso. Não causa estranhamento, né? É um universo onde tudo pode acontecer. Faz parte da própria lógica desse universo, certo? Então, se a gente pensar o Gabriel Garcia Marques, por exemplo, 100 anos de solidão, a meu ver, está mais próximo de um maravilhoso do que de um fantástico. Macunda é onde tudo pode acontecer. Tem aquela personagem que ela encanta todos os homens, não me lembro agora o nome dela, mas ela encanta todos os homens, eles morrem quando vem o rosto dela, por causa da beleza dela e, eventualmente, ela está pendurando lençóis e voa com lençóis para o alto e está tudo certo. Sabe? Não tem estranhamento. Não tem. A base do fantástico é o estranhamento, é o incômodo. É a base do fantástico. Só que, no fantástico tradicional, esse incômodo, ele não se resolve, ele não é aceito. Essa é a diferença para o realismo fantástico. No realismo fantástico, então, isso. tem um texto do Freud que é sobre estranhamento, que é o termo que é unheimlich, que é o que? Aquilo que não, como posso dizer, é um uncanny, não tem nem tradução para o português se a gente pensar, é algo que, ao mesmo tempo, é insólito e, ao mesmo tempo, incomoda. Fantástico, incomoda. Isso, nesse momento, porque, vejam, o que a gente entende como fantástico em literatura é algo que vai pintar ali pelo século XVIII e XIX. Por quê? O maravilhoso não tem conflito, só que vai ser só a partir do século XVIII e XIX que eu vou construir em literatura o que a gente chama de realismo. O fantástico só existe dentro de uma lógica de realismo, entendeu? Ele vai romper com essa lógica. É aí que ele acontece. e isso tem muito a ver com a própria ascensão do romance, romance como forma, depois o conto literário como forma, que é uma coisa que vai se consolidar só no século XIX. Bom, e o Todorov, ele fala de uma terceira categoria, que é o estranho. Então, o estranho no Todorov é o seguinte, eu tenho o fantástico e eu posso ter o fantástico estranho também. Eu tenho o estranhamento, mas esse acontecimento que é sobrenatural, ele é explicado dentro da história. Como assim? Tem um outro conto do Edgar Allan Poe, que é A Queda da Casa de Usher, que é um conto, quando a gente fala, é fantástico, a gente fala muito desse conto, no qual um personagem vai visitar um amigo que está meio morrendo, é um amigo e a irmã, eles são os últimos membros de uma família aristocrata, etc e tal. A casa está toda destruída, que é um castelo, e ele tem como se fosse uma coisa assim maravilhoso, fantástico e estranho. Sim. E eu posso ter o fantástico estranho, que seria o caso desse conto particularmente. Por quê? Eu tenho esse castelo que está dividido, rachado, como se fosse a face desses dois irmãos, muito melancólicos, aquela coisa romântica, eles estão ali naquele castelo, sem fazer nada o dia inteiro, e lendo literatura, e fazendo música e tal. A irmã morre, ela está numa cama e tudo, ela acaba morrendo. O cara também está meio nas últimas, ele está num delírio de febre num dado momento e aparece a irmã, tinha morrido. Eles falam, meu Deus, veio o fantasma da irmã. E tem um elemento de fantástico muito forte, e você fala, meu Deus, como assim? Ela ressuscitou, apareceu? Mas se explica que essa irmã tinha catalepsia, que é aquela doença que a pessoa, ela dorme, sei lá, horas, dias, é como se ela morresse, e ela volta. E ela volta para morrer ali, morre, aí o cara morre também, aí o personagem protagonista fala, meu, vou nessa, vai embora do castelo, quando ele está saindo do castelo, o castelo inteiro ruir, que é o fim dessa família, é o fim dessa linhagem, né? Eu tenho o fantástico? Tenho o fantástico, mas tenho o fantástico explicado. O castelo também não vai ruir do nada. O tempo todo, esse castelo é um castelo deteriorado, então, se espera que isso aconteça. Esse é o estranho. ele conversa com o verossímil, é isso? É algo que, de fato, poderia acontecer. Sim. Sim. O estranho seria isso, é o fantástico explicado. Porque o fantástico puro não tem explicação. Se eu pensar um outro exemplo é o gato preto também do Edgar Allan Poe, né? Então, o sujeito, ele bebe muito, tem uma mulher que ele odeia e tem um gato preto. ele mata a mulher eventualmente, empareda essa mulher. Veja, eu tenho uma conversa com o gótico muito forte, né? Todos os sistemas mórbidos e tal. Ele empareda a mulher, tá lá emparedadinha, e ele fala, aí, Paca, cadê o gato? Emparedou o gato junto. Só que o gato reaparece. O gato reaparece. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo que vocês estão escrevendo. É isso mesmo. O gato reaparece. Só que aí você não sabe se é o outro gato preto, né? Porque ele emparedou o gato preto. Mas ele tá vendo o gato preto, então, na cabeça desse personagem, vejam, o personagem também tá em conflito, também tá em excitação. Ele acredita que esse é o gato preto que ele emparedou e que foi lá atazaná-lo, né? Pra dizer, ô, você matou sua mulher. gente, ele ganhou um apoio maravilhoso. Quem lê uma vez é... Indico fortemente. Pra entender, inclusive, o fantástico, né? É muito importante. Bom, mas caminhando, tá? Agora, se a gente voltar pra hora dos ruminantes, certo? Então, eu peço pra exibir de novo a tela, por favor. Que seria o slide 7. Perfeito. Então, na hora dos ruminantes, eu tenho já no começo, e quando começa o conflito, né? Propriamente, a chegada desses estranhos, desses forasteiros, certo? E eu tenho o trecho, né? No dia seguinte, a cidade amanheceu sem tolcinho, né? É muito legal isso nesse texto, né? Ele tem essa coisa, assim, do mais trivial, né? Ele tá colocando o tempo todo, né? Esse cotidiano, que é um cotidiano rural, em muita medida, né? De um vilarejo, né? De uma cidade pequena, com o fantástico, né? Mas com uma novidade, um grande acampamento fumegando e pulsando do outro lado do rio, coisa repentina de se esfregar os olhos. As pessoas acordavam, chegavam à janela para olhar o tempo, antes de lavar o rosto, e davam com a cena nova. Uns chamavam outros, mostravam, indagavam, ninguém sabia. O que se segue logo depois é que os moradores, eles simplesmente se acostumam com isso e vão convivendo com isso. E aí eu queria mostrar o próximo slide que tem uma citação. Por quê? O Todorov, quando ele pensa no fantástico já no século XX, e aí ele começa a pensar em cáfrica, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, no século XX eu não tenho mais esse fantástico tradicional, eu não consigo ter. O que eu vou ter? Ele vai chamar de narrativa do sobrenatural, tá? É como ele chama, tá certo? Que seria algo equivalente ao que a gente entende hoje por realismo fantástico. Ele diz assim, nessa narrativa, que para ele é uma forma do fantástico no século XX, o acontecimento sobrenatural não provoca mais hesitação, pois o mundo descrito é inteiramente bizarro, tão anormal quanto o próprio acontecimento a que serve de fundo. Um exemplo disso, aí eu vou pedir para mudar o próximo slide, por favor, vai ser a literatura de cáfrica, né? Então, por exemplo, se eu pensar a metamorfose, certo? Então, em a metamorfose, né, eu tenho a seguinte situação, quando certa manhã o Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado, em um inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e ao levantar um pouco a cabeça viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo da qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. Pode voltar no slide anterior, por favor? Nesse trecho, eu tenho exatamente o que Todorov vai chamar de narrativa do sobrenatural, tá certo? Então, o Gregor Samsa, ele acorda, ele se transformou num inseto monstruoso, certo? A família, eventualmente, gradativamente, vai tomando conhecimento disso, né? Sem hesitação, não tem hesitação, tem nojo, tem pavor, não é? Mas não tem essa sensação de, será mesmo que ele se transformou nesse inseto? Esse sentimento não existe em a metamorfose, naquilo que o Todorov vai chamar de narrativa do sobrenatural. Agora, vamos voltar em A Hora dos Ruminantes. Em A Hora dos Ruminantes, a gente pode pensar que sim, essa hesitação, ela acontece. Ela pode dar lugar a uma naturalização, mas não há perda dessa hesitação. Não há. O fantástico, ele acontece aqui. Mas ele acontece talvez de um outro jeito, certo? De um outro jeito. Então, a gente pode pensar que o Todorov, ele chega até perto do que a gente pode pensar como realismo fantástico, mas ele não consegue nomear isso ainda. Porque a lógica da metamorfose é diferente da lógica da Hora dos Ruminantes. Na metamorfose não tem hesitação. Em A Hora dos Ruminantes, tem. gera, assim, uma espécie de conflito muito interessante. E aí, é que eu quero colocar, peço para interromper, o compartilhamento, por favor. E aí, que eu quero perguntar para vocês. Vejam, o Todorov, ele não dá conta. Ele não dá conta de pensar a diversidade que o Fantástico vai tomar no século XX. ele não dá. Ele para em Kafka. Depois de Kafka, eu vou ter toda uma produção, particularmente na América Latina, que a gente vai chamar de realismo fantástico e que é um pouco diferente dessa narrativa de sobrenatural, digamos assim. E aí, que eu pergunto para vocês, o que vocês entendem por realismo fantástico? Como que vocês definem com as palavras de vocês? Porque vejam, esse Fantástico é diferente do Edgar Allan Poe, por exemplo. Eu estava me lembrando de um conto que eu não vou lembrar o nome do conto do Garcia Marques, que é um em que ele vai narrando uma situação em que, de repente, dentro de um apartamento, tudo vira mar. Eu estou resumindo muito porque eu não lembro exatamente como eram os acontecimentos. Está no 12 contos peregrinos. E aí, o que acontece? Eu acho que é essa mistura entre o que a gente já estava falando do cotidiano, desse trivial, com algo muito diferente disso, assim. De repente, dentro de um apartamento, tudo vira mar. Como assim? Só que nesse conto, pelo que eu me lembro, eu precisava até relê-lo, parece que é uma brincadeira de criança, mas fica esse dúbio entre é uma brincadeira de criança ou de fato vira mar. Fica aquela coisa, né? Então, é a hesitação, né? É ou não é? Será que é? Não sei. Ah, e agora? Vou ler de novo. Então, eu fico com isso na cabeça muito fortemente. E aí, você falou do 100 anos de solidão e realmente, né? A personagem, ela vai embora, beleza. As coisas vão acontecendo lá com os aurelianos, ah, tudo bem. Então, é realmente... Eu acho que é Rebeca o nome dela. É Rebeca Bela, não é? É, acho que sim, acho que sim. É Rebeca Bela. E assim, realmente, né? Tudo é muito fantástico mesmo, tudo é muito fantasioso, mas é tudo parte daquele mundo, mas quando é assim, né? Então, isso é interessante mesmo de olhar, assim, o quanto... Eu acho que tem algumas... Esse conto, ele tem um pouco isso. Eu preciso... É que eu não lembro mesmo o nome. É, o fantástico, porque isso, o 100 anos de solidão, eu acho que eu não tenho pra comentar o fantástico, eu tenho o maravilhoso. É o maravilhoso. O que é maravilhoso não tem estranhamento. Você pode até ter estranhamento pelo seu hábito de leitura, mas assim, tanto que é um barato, né? Você se envolve naquilo e aquele universo te abraça e você é transformado pra um outro universo. Agora, o fantástico não. O fantástico, ele fala, meu, mas que coisa estranha. É o tempo todo, sabe? Que coisa esquisita, tá estranho. Eu não, sabe? Eu não consigo me acostumar com isso. Esse é o barato do fantástico. É, então, eu ainda tô, na verdade, aqui na cabeça com... Você falou, Edgar Allan Poe, achei muito interessante, assim, essa leitura que eu tô trazendo. Eu tô aqui na cabeça da imagem de quando a irmã do Edgar Allan Poe joga maçã na barata e fere, assim, e aí tem essa cena, né? E aí, pra mim, quando eu li, eu lembro das vezes que eu li, foi tão, tava tão naturalizada a ideia que eu senti muita dó da barata ali, né? E, enfim. E é? E é, né? Não, pra você sentir pena. Uma compaixão, né? É. Perdão, desculpa. Mas aí, enfim. É tão incrível esse texto que, na verdade, é isso. O Gregor Samus, ele perde função social, que eu queria nos sustentar mais na família. Sim. É, exato. Nossa, é verdade. E aí, ainda a família tem que esconder, né? Mas, enfim, eu exudei, comentei isso, mas pensando pra chegar na sua pergunta, né? Porque, quando eu penso até na Hora dos Ruminantes, ou mesmo eu tô pensando no Borges também, embora o Borges tem uma questão, né? Ele não gostava de falar que ele era, que o que ele fazia era realismo fantástico, não tem algo assim, algo nesse sentido, não sei. O Cortázar. O Cortázar falava que chamava literatura fantástica dele de fantástica por falta de nome, melhor. Muito bom. Muito bom. Mas eu tava aqui, tentando pensar junto, né? E tentando, talvez, definir o que eu acho que pode ser, se fantástico, sim. E pensando no Borges e no Veiga, eu acho que tem uma coisa de um quadro, de uma imagem, de um quadro que você se familiariza só que você vê que as peças elas não estão muito bem encaixadas. Taria essa analogia, assim, sabe? Eu tenho muito essa impressão com todos os contos do Borges, que assim, você vai indo, você vai indo, você fala, meu Deus, tenho que ler de novo, porque as imagens é uma, né? Tipo, vai... Sei lá, e parece que é um quadro, inclusive, que ele se mexe, é tipo aquelas fotos do Harry Potter, né? que ele vai ganhando, tipo, ele tá, não é fixo, né? Não é uma imagem fixa como a gente imaginaria que é um quadro. Ele se mexe, então isso causa um estranhamento mesmo. E no Veiga tem um pouco disso, né? De tipo, tem aquela imagem, por exemplo, de quando o boi toma, os bois tomam a cidade, que as pessoas tentam passar em cima dos bois pra ir até outra casa, apenas o que cai, é pisoteada pelos bois, aí você fala, meu Deus, sabe? É um quadro que ele destoa, mas ele é uma imagem impossível, mas impossível ao mesmo tempo, tem uma contradição estranha ali, assim, sabe? Não sei, eu penso talvez o Realismo Fantástico um pouco isso, esse quadro que as imagens se mexem demais, assim. Sim. Não, vocês sabem perfeitamente o que é Realismo Fantástico, é tudo isso que vocês estão falando. Isso é Realismo Fantástico. Então, é o quê? Eu tenho... o barato, acho que o barato do Realismo Fantástico é esse, então, eu tenho essa narrativa que está falando de um cotidiano, geralmente são personagens que estão... Que vejam, o Fantástico tradicional não está preocupado com isso, com o cotidiano, ele não está nem aí com o cotidiano, pelo contrário, ele fala de coisas incríveis, vamos supor, o goggle, o nariz, o cara perde o nariz, e ele sai procurando o nariz, e o nariz vai parar em outro lugar, aí tem a história do nariz, assim, não tem muito essa coisa de pensar no cotidiano, ou sai muito fora dele, então, assim, não tem. Agora, o Fantástico, no século XX, eu acho que tem mais essa... ao mesmo tempo que ele se ancora no realismo, então, eu tenho uma cidade que tem nome, os personagens têm nome, tem uma história, tem toda uma narrativa que é parecida com a nossa percepção de cotidiano, e nela irrompe o insólito. E isso causa uma hesitação. Só que fica nesse jogo, sabe, de hesitação e aceitação, hesitação e aceitação, sabe, é algo que não... É isso, não é o Fantástico tradicional, mas existe o Fantástico ali. Só que ele acaba sendo, digamos assim, ele entra numa... Ele é embrincado na própria realidade narrada. E aí, o Cortázar, ele tinha um ponto, tá, gente? Que é o seguinte. Aí, eu vou pedir, por favor, para mostrar o slide 12. O que acontece, pessoal? O Cortázar, ele tem um texto que está em balista de cronópio, que se chama... É do Sentimento do Fantástico, o nome do texto, tá? Que ele vai dizer o seguinte, para o Cortázar, pessoal, o Fantástico, ele é um sentimento que só acontece se houver uma interação entre o leitor e o texto, se o leitor, ele comprar essa narrativa, esse insólito. Ainda, para ele, qual que é o interesse dele? Ele não fala que ele faz realismo fantástico, tá, pessoal? Ele não fala eu faço realismo fantástico, não. Ele fala que ele escreve contos que podem ser chamados de fantásticos, que ele gosta, né, de pensar o fantástico e o maravilhoso, né, que é algo que, para ele, tem muita relação com a percepção que ele tinha da infância, não é? Então, aqui, é uma ideia de fantástico, que tem muito a ver, como vocês falaram lá no comecinho, né, da nossa live, com o sonho, com o onírico, certo? E vejam, é uma coisa que até tem a ver com a própria ideia de surrealismo, não é? Porque é uma coisa muito doida, a gente vive submetido a uma ordem racional que ignora o fato de nós sermos seres que sonham. A gente sonha toda noite, quer dizer, muitas noites. Isso é parte da nossa vida, assim como é parte da nossa vida consciente, a nossa vida inconsciente, a gente não atenta a isso com frequência, né? Para o Cortázar, o fantástico, ele tem muito a ver com isso, por quê? Para além da esfera do onírico, né, que seria a esfera do sonho, a esfera do inconsciente, é possível pensar uma realidade que se abra para o irreal. E aí ele diz, a ordem será sempre aberta, não se tenderá jamais a uma conclusão, porque nada se conclui, nem nada começa no sistema do qual somente se possuem coordenadas imediatas. mais, né, então, eu tenho um sistema, né, no qual se possuem coordenadas imediatas, nesse sistema nada se conclui, né, e nada se começa, mas, eu tenho uma ordem que está aberta, sempre aberta, mesmo nesse sistema de coordenadas imediatas, certo? E ele vai dizer, né, continuando, pode mostrar o próximo slide, para o slide 13º, ele vai dizer assim, olha, compreendo que cumpri uma operação inversa e bastante árdua, encurralar o fantástico no real, realizá-lo, né, quando ele está falando sobre a contística dele. E ele fala mais uma coisa também, tá, nesse texto que se chama Do Sentimento do Fantástico, ele diz assim, o fantástico, ele só toca o leitor se ele toca algo que está dentro do leitor, e que pode ser inclusive da ordem do inconsciente. Pode interromper, por favor, a apresentação? Por exemplo, quando eu vejo a cena dos bois invadindo aquela cidade, aquilo me dá pavor. E eu só consigo sentir o irreal de tudo isso por meio do meu sentimento. isso precisa me tocar de alguma maneira. E o Cortázia chama isso de ponto vélico, que é o ponto em que a vela, né, do barco, encontra com... Caramba, o casto, sei lá como é, que é um anjo de marinha, mas é... que é aquele ponto que vai fazer o navio andar, mas que também dá estabilidade. É o ponto vélico, ele chama. Então, para ele, o Fantástico, ele se consolida não só numa construção de texto, como pensa o Todorov, e o Cortázia está conversando com o Todorov no texto dele, mas ele também pensa como que isso acontece de uma maneira muito subjetiva, que é na medida que o leitor compra isso. Porque, vejam, no sentido mais banal, o leitor pode ler e falar, ah, que bobagem é essa, sabe? história louca, não quero nem saber. No sentido mais banal, digamos assim. Ah, que coisa absurda, não é? Isso não me interessa. Então, o Fantástico, ele vai acontecer na medida em que o leitor fala, não, isso me interessa sim. Não sei por quê, mas isso me interessa, isso me inquieta, isso me causa estranheza. Mas eu quero, eu quero ver isso, eu quero entender isso, mesmo sem entender, eu quero passar por isso também, junto com o texto. E aí, pode falar, adoro. Se há quatro anos atrás, vamos supor, alguém tivesse escrito uma história dizendo que uma pandemia ia chegar e todo mundo ia ficar trancado em casa, isso seria um realismo fantástico? com certeza. E se isso for escrito hoje, ele deixa de ser fantástico? Sim. Sim. Depende de como você escreve. se você pensar numa... Se você construir no seu texto a hesitação e vai ajudar para o leitor, se você eliminar um referencial, você tem que eliminar. Se você falar corona, a pessoa vai achar que é documental, entendeu? Porque aí eu tenho duas coisas a partir da sua pergunta. Olha só. Primeiro, essa ideia do Cortázar tem a ver com, de fato, a gente enxergar como o real existe no real. Um real aberto ao irreal. Aberto ao irracional. Veja, ele não está falando no sentido social, tá? Ele está falando no sentido literário e de percepção humana. Então, não posso fazer esse direcionamento, entende? Eu estou respeitando o texto. Agora, a partir daí, você pode construir um texto no qual eu tenho uma pandemia que acontece, certo? Mas você vai ter que construir isso de uma maneira tal que eu tenha um choque. Pode ser não nomeando essa pandemia, pode ser primeiro um foco narrativo. Então, vamos supor, pode ser um personagem que é louco, um personagem esquizofrênico, por exemplo, que imagina coisas. Pode ser por meio da ambientação, né? Pode ser por meio do uso do tempo, narrativo. Então, você vai ter que mexer. Então, o fantástico, ele não é só conteúdo, ele também é construção do próprio texto. O coração denunciador. Para eu entender esse texto como fantástico, é fundamental eu ter esse personagem que é completamente Pinel. Porque ele é Pinel. Mas ele vai falar o tempo todo, eu não sou. É fundamental isso, né? Eu ter esse personagem que é Pinel. E para você ver, no sentido contrário, às vezes, o ponto de vista em terceira pessoa é que vai dar o fantástico. Depende, depende da situação. Eu vou pedir para mostrar o slide décimo quarto. Por quê, gente? Eu já quero começar a abrir para o debate mesmo. Então, eu já vou terminando aqui e a gente já vai para o debate. Vejam, nesse conto do Rúlio Cortázar, que é a Alta Estrada do Sul, o ponto de vista é em terceira pessoa. E ele não só é em terceira pessoa, como os personagens são nomeados por meio dos carros que eles têm. Então, tem o Porsche, o Ford Mercury, o 404, a Delphine, que tem um carro que é Delphine. Então, assim, todo mundo é nomeado pelo carro. E é um ponto incrível. Eu até coloquei o link no final da apresentação para vocês lerem. É belíssimo esse ponto. É um congestionamento em direção a Paris, que começa como qualquer congestionamento, mas ele atravessa a noite adentro, ele atravessa o dia seguinte adentro, e ele atravessa dias adentro. E as pessoas, elas começam a criar uma espécie de sociedade dentro desse congestionamento, criando, então, desde os carros, indivíduos, que são a parte da equipe administrativa da sociedade, vai ter os dissidentes, os criminosos, vai ter todos os eventos, vai ter um hospital que vai ser feito, então vai ter toda uma sociedade montada nesse congestionamento. Então, mostrando aqui um trecho, mas o frio começou a ceder, e depois de um período de chuvas e ventos que exasperaram os ânimos e aumentaram as dificuldades de abastecimento, seguiram-se dias frescos e ensolarados, em que já era possível sair dos automóveis, fazer visitas, reatar relações com os grupos vizinhos. Os chefes haviam discutido a situação e, finalmente, conseguiu-se a pacificação com o grupo da frente. Falou-se por muito tempo da súbita desaparição do Ford Mercury, sem que ninguém soubesse o que poderia ter lhe acontecido, mas o Porsche continuou vindo e controlando o mercado negro. Então, por favor, pode interromper a apresentação. Então, veja, nesse caso, a terceira pessoa, Márcia, que vai permitir que essa situação absolutamente insólita seja narrada com tanta naturalidade, porque eu me afasto da subjetividade dos personagens, eu me afasto tanto que eles são nomeados pelos carros. Então, também, veja, o condicionamento existe? Sim, ele existe. É surreal pra caramba, eu moro em São Paulo, né? É surreal. Mas a maneira como ele vai narrar isso, o ponto de vista que ele escolhe, vai tornar isso fantástico literariamente. mas ele está misturando com elementos de cotidiano, então, né? Então, assim, eu tenho um realismo fantástico construído aí. E às vezes parece que esse deslocamento, ele é necessário pra gente olhar pro nosso próprio mundo, não que não esteja, não seja uma história desse mundo, mas é quase como se, olha, isso tem a ver com, sei lá, com o capitalismo, no caso do Porsche ali, então, assim, a gente sabe que tem ali tudo que tem no mundo, só que é feito, é narrado de uma forma em que é alegórico, como a gente estava falando, então, leva a gente pra outro, é isso, né? Gera uma inquietação nas pessoas que estão lendo, que estão assistindo, né? É uma coisa que é legal de dizer, Guiana, é assim, ó, eu sou uma pesquisadora marxista, tá? Então, pra mim, a operação mais básica é fazer essa relação muito direta, à literatura e sociedade. Uma coisa que é legal a gente ter em mente é que, assim, quando o Cortázar tá falando de fantástico, ele também pensa nisso, né? Claro, mas é de um jeito um pouco mais, como posso dizer, é mais de abrir a percepção mesmo. Isso tem propósito que é revolucionário? Tem, tem o propósito, né? Mas é abrir a percepção humana, é pensar de um jeito outro, que é possível narrar de um jeito outro e pensar de um jeito outro, que é uma coisa que tem muito a ver com surrealistas, né? Isso tem tudo a ver com surrealismo. Surrealismo tinha a ver com isso, né? Então, eu vou sair dessa racionalidade, que é uma racionalidade capitalista, e vou propor um pensamento aberto ao irracional. E aí, gente, aí eu acho que agora, assim, da minha parte, eu acho que já dá, já, né? Eu já falei já 50 minutos, né? Agora eu queria mais abrir para um debate para perguntas de vocês. Eu queria terminar com uma pergunta, na verdade, né? Como que vocês enxergam a peça Eco? Em que medida que ela é fantástica para vocês? Inclusive dos sentimentos que vocês têm com relação a ela? Pensando numa abordagem mais de Portasa, né? Do fantástico. Eu acho que, que ela mostra um cotidiano, né? O pacato mundo acontece num cotidiano, onde as relações estão dadas e elas são plausíveis. E aos poucos, essa, acontecem fenômenos que não se sabe se está acontecendo ou não. Inclusive os personagens duvidam do que está acontecendo. E depois as coisas vão ficando, enfim, sem querer dar spoiler. Está certo. Não, eu entendo. Você pode falar que eu entendo o que você quer dizer, tá bom? Eu vou bastante nisso. Eu esperei um pouco, né? Porque, enfim, a mão pesada aqui vai querer falar, não sei. mas eu vou ao encontro do que o Miguel falou, que durante a sua fala eu fiquei pensando e sempre me questionando, será que é? Ainda acho que estou, será que é? Vamos pensar junto aí, grupo, time. mas eu acho que tem um ponto interessante que é justamente relacionado a isso que o Miguel falou, né? Um personagem vê, diz para a outra, eu estou vendo algo estranho. E a outra diz, eu não estou vendo nada estranho, deixando um dúbio ali de que você não está vendo nada, não está vendo que é estranho, está vendo, mas não é estranho. ali eu acho que eu consigo captar, pensar, sabe? Uma possibilidade de se estabelecer, pelo menos nesse momento, um fantástico. Mas estou em questão ainda, estou me perguntando. A pergunta é ótima, Marlister. É importante. E eu fiquei pensando, você até pegou o trecho que é uma conversa do Pera com a Luzia, né? Eu penso, a Luzia o tempo todo ela está trazendo esse elemento do fantástico, é fantástico. É. É ela que mais traz. É ela que vem e que traz e eles ficam até meio chocados, assim. É isso que é engraçado, porque os outros personagens, eles estão dentro daquele mundo que é um mundo muito parecido com o nosso mundo. E com alguns elementos diferentes, mas é muito parecido. E aí a questão que fica é, será que é só a Luzia que é fantástico, então? Será que é possível ter só um personagem fantástico dentro de uma história? Não sei, assim. Também ficou, deu um nó agora. É que eu acho que se fizer essa marcação de estou vendo algo estranho, isso ser bem marcado no texto e houver, de fato, como vocês já falaram, esse olhar para o público, meu, você está criando uma hesitação maravilhosa. Eu estou ali vendo a peça, detalhe eternamente em berço e esplêndido, aí uma pessoa olha para mim e fala estou vendo algo estranho. eu penso, não estou falando comigo? Eu sempre imagino essa cena, eu falo assim, cara, será que eu existo? Será que eu não sou a imensão dessas pessoas? E vejam, isso é um estranhamento e uma hesitação. eu me lembro também pensando no que a Ana falou que o Todorov cita o Hoffman e um texto do Nerval, não sei se fala assim, Nerval, mas ele vai comentar sobre a hesitação que às vezes a gente tem em um caso de um texto em que você se pergunta se o personagem está louco ou não está e no outro texto que você assume que ele é louco, mas que na verdade não seria loucura uma inteligência, uma capacidade de ver coisas que ninguém vê e Luzia é uma figura. Luzia é uma figura, isso se estabelece muito pela fisicalidade dela também, isso é apontado no texto, mas isso se dá muito na fisicalidade dela também. Então também lembrei desse ponto a partir da fala da Ana, será que ela é ou não é doida como dizem ou não? Ela é muito esperta, ela é muito inteligente conforme eu vou acompanhando a peça e vendo outras falas dela, outros pontos que ela traz nas situações que vão acontecer. Não sei se isso caracterizaria um fantástico, mas enfim. Sim, caracteriza, caracteriza, porque veja, um texto de um Hoffman, de um Nerval, de um Edgar Allan Poe, tem tudo aqui, viu, gente, ó, esse livrinho tem, tem o, é o Barão de Nerval, não, Gerard Neval, tem aqui também, tem o Hoffman, que é o Homem de Areia, que é um texto clássico, é muito bom, eu gosto bastante desse livro, né, ótimo, mas isso é o fantástico do século XIX, então é um momento que não se entendia a loucura como se entende hoje. Loucura, era uma coisa ruim, ponto. essa visão, assim, de tentar abrir, né, o olhar, né, no sentido, como posso dizer, não só do irracional, mas também daquilo que, que foge a uma regra, né, é uma coisa que começa com as vanguardas, e que mais recentemente vai se constituir no pensamento filosófico, né, se eu pensar em Foucault e tal, então, assim, são coisas que vão, né, a gente pensa, a gente está no século XXI, né, gente, né, são outras maneiras possíveis de pensar, eu acho que o fantástico, ele acontece, viu, Nádia, se, né, se alusia, né, e eu acho que isso acontece na peça, pelo menos eu enxergo assim, né, se alusia, ela transitar entre uma normalidade e uma não normalidade, sabe, se ela for construída assim, como um personagem de chã, mas tem esses lampejos, aí você tem um fantástico acontecendo. Eu me venho também muito em relação da Luzia com o cachorro imaginário dela, né, é o texto que eu selecionei aqui, né, ela diz, eu entendo aquilo, aponta ser o cão imaginário, mas não dou nome, porque não é meu. Olha que coisa lógica, né, cuida disso, já volto, mas veja, então, aqui tem uma, vou fazer um cotidiano, que está colocado, né, então, acho que se colocar, é isso, né, e ela pode ter um aspecto de louca, mas não inteiro, senão não tem hesitação. O barato do coração denunciador é que o protagonista, ele fala o tempo todo, eu não estou louco, e é ele que está narrando, então assim fica difícil, entendeu, você fala, não, ele é louco, sim, mas vê ele fora que ele não é. e a gente espera, até construindo a peça, eu acho isso muito maluco, se der, que no início ela distoa muito das outras personagens, né, então, existe ali, claramente, a Luzia e os outros, vem todos esses rótulos na nossa cabeça, surgem dúvidas, e a coisa vai caminhando, 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 de um jeito que no final ela parece a menos estranha, a menos louca, a menos normal, então a gente faz uma inversão, sendo que ela não mudou, porque ela já era daquele jeito desde o início, os outros que começam aqui, e aí eles vão deixando escapar as suas coisas, vão deixando acontecer, até que em um momento eles passam, assim, ela, e a ideia é que se olhe novamente para esses cinco e fale, olha só, tem uma figura normal e quatro loucos, sabe? Interessante, muito bom, eu acho que o que pode, é, porque vejam, se a Luzia, vocês podem escolher se ela vai ser uma personagem mais da esfera do maravilhoso ou mais da esfera do fantástico, e só me escolhe, para ter o fantástico tem que ter um estranhamento dos personagens com ela. Uma coisa que eu acho que já está meio construída, porque por mais que ela tenha na fala dela, né, a presença do surreal, ela funciona naquele universo, sabe? Ela exerce as tarefas, né, então, eu acho que já tem, já está aí, perguntas, questões? Uma outra coisa que eu também fico pensando, que é para além dos diálogos, das personagens, a própria encenação em si, sabe? O quanto que ela conversa com cada um desses elementos, assim, porque a gente tem poucos elementos de cenário para delimitar as casas de cada um deles, e a gente não vê as paredes, eles não saem de cena em momento nenhum, a gente constrói ali uma praça e as casas e tudo mais, e aquilo remete bastante ao, eu acho, ao nosso mundo real, mais dando um elemento de, mas, essa casa é desse tamanho, é de um tamanho maior, é para eu imaginar a casa como ela é, ou ela realmente, será que ela é desse jeito, nesse lugar que eles estão, sabe? Tem os próprios elementos dos bons dias, então, eles têm uma coreografia corporal que também se repete a cada momento, em que se inicia um novo dia, mas esse novo dia não se inicia sempre o mesmo para cada um deles. No começo da peça, o primeiro bom dia é feito com todo mundo junto, depois a gente desmembra esse tempo, espaço, de forma que, às vezes, um está fazendo um bom dia enquanto o outro está fazendo um diálogo que está acontecendo à noite, então, eu acho que, além do próprio texto, tem esses outros elementos que vão conversando e criando outras camadas de maravilhosos, estranhos e fantásticos. Ah, e tem um absurdo, né? o absurdo que é um elemento preponderante no texto de vocês, o nonsense. Eu vejo que ele é muito importante no texto de vocês. E eu acho que esses elementos, eles podem combinar, né? E conviver colocando novas camadas ainda, né? Eu acho que a camada da performatividade que vocês estão colocando, da performance, é muito interessante. Eu acho muito interessante. E aí? Mas, tipo, alguma questão, gente? Entendeu? Tá tudo? Ficou claro? Ficou lindo? Eu acho que a gente vai estar montando e vai estar com você. Gisele, será que está fantástico? E agora? Não, brincadeira, mas eu acho que o caminho é esse mesmo. Está muito próximo, assim, do que você vem falando. Então, começou a me dar uns plins na cabeça, assim, ah, entendi, entendi, entendi. Então, está caminhando, assim. O que eu acho que é mais importante é o seguinte, gente. A gente está num momento de produção artística e literária no qual, cada vez mais, a gente questiona classificações. é que eu acho que é isso, né? Eu questiono classificação se eu entendo essa classificação, porque só questionar fica difícil, né? Então, eu preciso entender, conhecer para poder questionar. Tem um texto, deixa eu indicar um texto para vocês, eu vou pegar aqui um minutinho. Eu acho que isso tem muito a ver também, não sei se a Gisele está ouvindo, mas que a gente, que o Miguel vai falando do decolonial, né, Gisele? Eu acho que para a gente falar do decolonial, infelizmente, a gente tem que ler os colonizadores, né? A gente vai falar, ah, beleza. E agora eu vou ler o decolonial, porque o decolonial está meio que está... Não que eu, né, vamos lendo ao mesmo tempo, talvez, vamos entendendo como que o decolonial está ali batendo, né? Falando, olha, peraí, esse ponto de vista europeu, branco, não faz sentido, né? Pode haver outra lógica. Pode haver outra lógica. E aí, é muito interessante ler as feministas decoloniais também nesse sentido, porque elas vêm e dão um tapa na cara, assim, e falam, opa, é isso que eu estou querendo. Então, enfim, eu acho que é muito importante mesmo você falar isso, porque casa muito com o que eu venho pensando também dessa questão. Você fala do decolonial, Miguel, eu também penso. Porque, às vezes, a classificação, o que estou fazendo é isso, ela é muito colonial, né? Estou fazendo isso, pronto, acabou. Não, calma. Eu faço... A gente está no século XXI, exatamente. Então, a gente está fazendo coisas que são muito coladas às vezes, mas é interessante entender elas separadas para depois, para a gente realmente juntar e falar, ah, beleza, é isso. Poder subverter. Tem esse texto aqui que eu acho super importante, gente, ele é curtinho, vocês acham na internet, tá? Eu vi ele recentemente porque ele estava na seleção da UFSCar, chama Frutos Estranhos, é da Florencia Garramunho. Ela é uma crítica argentina. Chama Frutos Estranhos. Ela está refletindo, o subtítulo é sobre a inespecificidade na estética contemporânea. A gente está num momento que, então, assim, é importante eu entender o princípio do fantástico, mas é muito difícil também hoje eu querer colocar categorias que sejam fixas. Assim como é muito difícil eu querer colocar categorias que sejam fixas para os próprios gêneros. E também para as próprias, para os próprios textos artísticos. Então, isso é só teatro, isso é só romance, isso é conto, isso é poesia, sabe? Então, assim, cada vez mais eu tenho uma busca de inespecificidade que ultrapassa a própria arte. Então, eu penso em outros discursos, por exemplo, a relação com o discurso histórico, a relação com discursos, por exemplo, midiáticos. que a gente vive num bololo de linguagem hoje. É só se abrir o Instagram. você vai gostar da Bienal. A Bienal, eu tenho sentimentos muito ambíguos, tá, Miguel? Com relação à Bienal. Porque a arte conceitual às vezes me enche o saco, sabe? Mas eu gosto de ver o que as pessoas estão O tema desse ano é da colonidade, né? Então, por isso foi interessante pra mim. Ainda acho que essa questão também compactua, assim, me parece um, sei lá o que, um ritual de gente branca falando de arte indígena, sabe? É meio estranho, muito contraditório. Mas, mesmo assim, é uma produção interessante, é uma produção que procura o estranhamento, né? Nesse lugar de novas produções, da gente dar até esse espaço de novas produções. Tem um filme que eu acho que o Márcio vai lembrar, que eu não lembro o nome, mas é uma diretora brasileira, mas ela é produzida na Tríplice Fronteira entre Paraguai, não, mentira, lá na Colômbia. É Colômbia, Peru e Brasil. E é um, como é que chama, Márcio? Você lembra? Los Silenciosos. Los Silenciosos. É um filme fenomenal porque ele acontece num contexto das Farc, fujas, a Tríplice Fronteira, uma comunidade que ela não tem nem aí para nenhum país, que ela pertence a ela, e me lembrou Bacurau nesse sentido, mas eles vão entrando com elementos folclóricos e a bagulha vai ficando louca, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, daquilo, sabe? E é muito interessante que eles vão trazendo elementos absurdos, assim, do fantástico, mas folclórico, muito folclórico, e aí, e essa produção do folclórico foi muito interessante, assim. Aí eu vi, das pesquisas que eu fiz tentando entender o realismo, fantástico, eu vi que aparece muito folclórico aqui na América Latina, mas você também não falou sobre isso. Aí eu queria ver que, assim, ainda dando um comentário seu. Como assim? Explica um pouco melhor. assim, que eu vi que você trouxe sobre o mágico, você trouxe pouco sobre o mágico, você trouxe pouco sobre o folclórico. É que na verdade, deixa eu fazer, deixa eu pegar alguma coisa aqui, é que na verdade verdadeirinha, deixa eu pegar um texto, pará. Meu Deus, você tem texto para tudo, quanto é canto? É de cima, é de baixo, tem um aqui. Ah, eu sou professora de literatura, né, gente? Aquilo. É que na verdade, ó Miguel, você está se dizendo uma coisa muito interessante, a gente vai ceder um palheiro, dá licença. Primeiro, o tema, como posso te falar? Eu não sei, eu acho que é melhor perguntar para você, mas assim, eu não penso tanto como folclórico, eu penso como mitológico, é uma mitologia, sabe? É uma mitologia, todos os povos têm suas mitologias, talvez, uma coisa que é boa de se decidir é se eu vou chamar de folclore ou de mitologia, porque a ideia de mitologia é uma ideia eurocêntrica, né, então, é algo para se pensar, tá? Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, eu estou com esse livrinho aqui, que é Lendas do Índio Brasileiro, que é a organização do Alberto da Costa e Silva, né? Vejam, gente, esse livro, ele é de 2002, então, era uma época que não se falava indígena, tá? Então, o título é Lendas do Índio, mas era o que eu tinha na época para poder ler mitologia, né? A gente, vejam, a gente está num, como posso dizer, no sentido, assim, de publicar por editoras, não é? A cosmovisão de povos indígenas, gente, isso é uma coisa historicamente recente, eu acredito, isso ser disseminado, né? Tem muito a ver com a lei, né, de 2003, certo? A lei 10.000, que fala da obrigatoriedade de ensino de história e cultura indígena e africana no Brasil, então, começou-se a publicar coisas, tá? Agora, se eu pegar aqui, deixa eu ver, a história do Guaraná, eu gosto. A história do Guaraná, aqui na página 107, é que aí você me pegou de surpresa, viu? Mas eu vou tentar lembrar, faz tempo que eu não leio esse texto, mas eu trabalhava quando eu trabalhava na letras com mitologia, eu trabalhava esse texto, que é a história do Guaraná, né? Que é mais ou menos assim, deixa eu ver se eu lembro, Deixa eu ver o tamanho, qualquer coisa eu posso, é... Eu vou tentar ver se eu consigo olhar, para eu lembrar, tá? Mas é assim, ó. Ele diz assim, antigamente, contam, existiam três irmãos, Okumató, Ikuamã, e Oniamuasabe, né? Esse último é a dona do Nusokém, que é um lugar encantado, no qual ela havia plantado uma castanheira, certo? Ela não tinha marido, porém, todos os animais da selva queriam viver com ela. Os irmãos, né? Queriam acompanhar dela, porque ela era, ela conhecia as plantas e os remédios, né? E uma cobrinha, que era um desses animais, resolveu, né? Que essa mulher, que é a Oniamuasabe, seria a sua esposa. Mas olha que interessante, então, assim, é uma mulher, os animais se apaixonam por ela, e uma cobra, eu falo assim, ela vai ser a minha esposa, né? Então, veja, Miguel, nesse universo, assim, pra mim, não desperta estranhamento nenhum que uma cobrinha queira fazer de Oniamuasabe, a esposa dela, né? Não faz. E aí, o que ela fez? Ela espalhou pelo caminho um perfume, né? Que seduzia, certo? E aí, né? A cobrinha, né? Se animou toda e conseguiu encostar na perna da moça. E a moça engravidou. A cobrinha, mas vejam, né? Cobrinha encostou na moça, né? Então, assim, tem alguns elementos que a gente pode pensar, mas a cobrinha encostou na moça, né? A cobrinha, lembra que era uma cobrinha, né? Mas, enfim, volta, a cobrinha encostou na moça, né? Engravidou a moça, tá? Porque, olha, olha a explicação, antigamente, uma mulher para que isso acontecesse, né? Ficar prene, bastava ser olhada por alguém, homem, animal ou árvore, que a desejasse para esposa. mas, né? Os irmãos não queriam, né? Que ela fizesse isso. De todo modo, ela teve um filho, que era um menino bonito e forte, certo? Que cresceu, desejou comer as mesmas frutas que os tios gostavam, né? Deixa eu ver aqui. Então, aqui, né? Deixa eu só lembrar aqui como é que eles vão matar esse menino, tá, gente? Só quero saber como é que ele faz isso. O menino quer comer castanhas, certo? E os tios, né? Eles vão lá e matam o menino, decepam o menino. Que coisa linda, né? Decepa o menino, tá certo? A mãe fica desesperada, né? Ela fica desesperada. E o que ela faz? Ela arranca o olho esquerdo do filho morto e planta esse olho, né? Mas a planta que nasceu desse olho não prestado, certo? Que era o olho esquerdo. Aí ela arranca do olho direito. E dessa planta nasce o Guaraná. E a gente... Nossa, que incrível essa imagem. Vai junto, né? A gente aceita, a gente vai junto, assim. Que me lembra um pouco da característica da poesia, do poema mesmo, né? Que se estabelece. Você vai pensando, vai tirando conclusões, falando, ah, cobra. Ah, isso... A gente vai interpretando um pouco, mas... Aquilo que tá acontecendo, tá acontecendo. Pra mim, tá acontecendo. Tá acontecendo, não tem? Mas olha que bonito, né? E continuando a conversa com o filho, como se eu sentisse ser vivo, né? Essa mulher foi anunciando. Tu, meu filho, tu serás a maior força da natureza. tu farás o bem a todos os homens. Tu serás grande. Tu livrarás os homens de umas molestias e os curarás de outras. Não, imagina, eu tô ainda impressionado com a figura do olho, porque o Guaraná parece um olho, né? Parece um olho, mas com o meu filho. Pois é, e aí eu achei fantástico esse lugar, acenente o negócio, olho, muito bom. É que eu tô falando de um texto mitológico, né? O texto mitológico, ele vai fazer o quê? Vai explicar o mundo. Ele explica o mundo. E... Makuna Ima, por exemplo, que é um cara, é uma narrativa mitológica, começa com uma estética mitológica, um aglomerado de mitologias, que ele vai ficando absurdo, e aí eu fico na dúvida, por exemplo, aonde encaixar Makuna Ima, porque às vezes você fala isso tá acontecendo mesmo, ou ele que tá sonhando, ou... Porque aí as coisas vão ficando tão absurdas que você não... Você se estranha o tempo inteiro num mundo maravilhoso. Então, eu acho... Veja, eu acho que, sobretudo, Makuna Ima é maravilhoso. Sobretudo. Até porque ele tem esse diálogo muito forte com mitologia. muito forte. O Mar de Andrade, ele estudava mitologia, mitologia indígena brasileira por meio de alemães, ele estudava um alemão que estudava mitologia indígena brasileira. Então, ele leu muito e colocou no texto. Mas aí que tá a beleza da coisa toda, né, Miguel? A gente tenta categorizar, mas escapa. Quando a gente fala em fantástico, sobretudo, é muito difícil você ter uma definição exata e falar esse texto é isso. Eu acredito que Makuna Ima, ele é sobretudo maravilhoso. Mas sim, eu acho que existe estranhamento. Porque é um texto moderno, né? Os modernistas estavam super preocupados em acabar com as categorias. Inclusive, né, literárias, do que é um romance, de como que tem que ser um romance, né, de como que é o poema, e aí eu vou ter o poema em prosa, né? Enfim, aqueles poemas que o Manuel Bandeira escrevia, né, que a Virginia Woolf escrevia, que você fala, não, isso aqui é poema, mas tá em prosa. Né? E isso acontece também com o Fantástico. Isso também acontece com o Fantástico, com o Maravilhoso. Eu acredito que o Makuna Ima, ele reúne os dois, mas, sobretudo, ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, né? É legal. Mas me interessa muito, Gisele, tudo que você tá falando, principalmente do Fantástico, porque, e aí estudar mesmo o gênero, me interessa saber mais sobre o gênero, saber sobre os recursos literários que foram usados, quando você fala, é a terceira pessoa que traz esse momento em que o Fantástico se estabelece, porque aí eu fico pensando no teatro, né? Até escrever uma mensaginha pro Iratã, Iratã, vamos pensar nisso, né? Se lá na literatura tem um recurso literário pra isso, como que a gente, no teatro, tem os recursos teatrais pra gerar, né, esses momentos? Não porque a gente quer fazer uma peça fantástica, não por isso, mas porque a peça parte de um espanto, a peça parte de inquietações que a gente passou, a peça se comunica com várias coisas de vivências da gente, né, também, e a gente tá em questão, a gente tá buscando, a gente quer trazer essas questões também a público pra que juntos a gente elabore uma, um rumo pra isso. Então, esse, por exemplo, o ponto vélico, quando você fala, me dá muita vontade de saber mais, de estudar mais, porque é esse momento, como se eu dissesse assim, quero um ponto vélico na peça, muitos pontos vélicos, sei lá, porque é esse momento em que realmente a gente vai estar junto, sabe, artistas, atores, atrizes e público elaborando juntos essa questão do hoje, do contemporâneo, né, do Brasil, hoje, o que fazer. Então, é esse jogo de ida e volta, né, a gente começa a fazer uma obra, percebe questões, vamos estudar, vamos ver, vamos pro gênero, realismo fantástico, vamos entender melhor isso e vamos voltar pra nossa peça, ver o que, o que isso nos, nos, como, qual que é a palavra mesmo, nos inspira, sei lá, o que isso traz de inspiração pra gente, pra nossa criação. e aí depois, um dia, saberemos se era ou não, né? Então, Nádia, é só uma coisa, eu acho que a gente tá, né, se aproximando já de um fecho, mas uma coisa que é importante vocês pensarem, ó, vocês estão fazendo teatro, como diria Aristóteles, lá, né, o que acontece, o, a, a épica, ela tem um narrador, o teatro, não tem narrador, quem narra é o gesto, então, essa questão, pra além do verbal, né, do que se diz, no, na peça de vocês, pode se resolver e se desenvolver na atuação, no gesto, no olhar, quem narra no teatro é o corpo, é a palavra, mas é o corpo do ator, que narra, que se movimenta, que executa a ação, eu não tenho ninguém que tá contando essa ação executada, é o corpo que executa. sim, maravilhoso, Gisele, a gente tá indo pro fim, se alguém tiver alguma colocação rápida pra fazer, Ana, Bruno, Miguel, Márcio, retalho coletivo, eu só tenho a agradecer, na verdade, nossa, muito, muito, tenho muito a agradecer, assim, foi muito legal ouvi-la, e também todas as referências, acho que as, as várias, várias sementes plantadas aí também, indicações de livros, tô louco pra procurar esse título calvino aí, que indicou, muitos outros, Fale, Fiquei, nossa, fiquei assim, é de galopão, eu gosto bastante, assim, mas outros não conheço, e vindo, nossa, muito bacana mesmo, muito obrigado, Gisele, que prazer, assim, esse encontro. Foi ótimo, eu que agradeço. E como que foi potencializador, enquanto ator, assim, no sentido de que, vai potencializar a cena, né, você voltar pro texto e pensar o quanto que você pode mergulhar até na forma de interpretar, de criar a cena nesse fantástico também, eu acho que abriu possibilidades e deu segurança também pra investir em algumas apostas, sabe, poxa, obrigado mesmo. É, gente, se tivesse final aberto de vocês começarem a performar, cara, a primeira coisa que o pessoal vai falar, meu, isso tá acontecendo mesmo? Vai ser muito legal. É isso, pessoal, posso encerrar? Pode. Muito obrigado, Gisele. Agradeço, Gisele, muito obrigada. Seguimos aí, até breve, e, pra quem tá assistindo a gente, em 2022 tem estreia, mas até lá, ainda tem muita coisa acontecendo pela locomotiva teatral, fiquem ligados e ligadas e ligadas nas nossas redes sociais, Instagram, Retalho Coletivo, Facebook, Retalho Coletivo, Teia Casa de Criação também no YouTube, no Instagram e Facebook, todos, Teia Casa de Criação e Retalho Coletivo. Fiquem atentes que lá a gente vai informando o que é que vai acontecer. É isso, então, passa informações agora. Passa informações, Bruno? Ah, não, agora que você puxou essa, essa, bom, de algum modo aí, uma indicação, né, de que estão várias atividades acontecendo, aí eu me senti assim, tipo, pai, então deixa eu falar o que vai rolar. Porque de hoje até semana que vem, tem a peça Tio, na verdade, as precepadas de Tio Alice Pigel, que é inspirada num texto do Luiz Alberto de Abreu, montado pela Cis Pelunca de Teatro, então hoje aí, pela linha de fomento do projeto Locomotiva Teatral acontece, e aí mês que vem tem uma programação bem interessante também pra fechar o ano, tem o Reizinho Mandão com pessoas, assim, que trabalham com comicidade aqui em São Carlos, que é bem legal, com o pessoal da Demark Produções, vai ter também a Três Atos, que é uma escola de teatro daqui de São Carlos muito antiga, que tá aí, que é a primeira escola de teatro da cidade, que tá aí na Labuta há muitos anos, e aí a galera fez uma peça bem interessante também que vai apresentar, e também tem o Matheus Bocera com o Teatro Dança, que ele traz algumas questões sobre masculinidade, enfim, o que é essa ideia homem que é criada nesse contexto todo, enfim, gente, tem muita coisa boa vindo aí. É isso aí, vão ao teatro, muito obrigada, obrigada, Gisele, e até logo. Eu te agradeço, viu, gente? Obrigada. Obrigada.